Olá, amanhãs, como é que vocês estão, hein? Eu estou com muito frio. Como tá frio aqui no interior do Rio? Gente, se vocês tem noção, como isso aqui tá frio. Então, eu quero fazer hoje, gente, ó, nesse vídeo... E... A princípio, gente, eu quero dizer... Para os membros aqui no canal do Sala Espeliana... É... Que eu sou muito grata, tá? Muito grata mesmo ao carinho de todos vocês... Que vocês têm feito aqui por mim... Por estarem se inscrevendo, ajudando a crescer o canal... Obrigada, obrigada mesmo, tá? E... Também quero dizer para os meus amigos... Que começaram aqui comigo na idade antiga, né? De tanta gente que começou aqui comigo... Não repara não, tá, gente? Aqui é um casaco velhinho, velhinho, velhinho... Aí... Começaram aqui comigo tanto tempo, junto, né? Então, eu quero dizer para vocês... É... Tem a... Maria Miriam, Mistério com Deus... Tem o Manzueto Alves... Tem a Marta... A Marta Nascimento... Tem tanta gente... Ai, tem muita gente aqui... Tem o Afiliadex, que é o Elio... Gente, tem muita gente aqui... Muita gente que não dá para se lembrar todos, né? A gente esquece, gente... São muitos inscritos no canal, tá? E se vocês quiserem... A gente vai estar aí postando na comunidade de trabalho de vocês... Pelo menos é o mínimo... Que a gente pode estar fazendo, tá bom? E... Não tem mais... Vocês me falam... Manda um contato... Ah, precisa que esteja rodando uma playlist de vocês... Vocês me falam que eu vou estar rodando, tá bom? E é para isso que a gente... É o mínimo que a gente pode estar fazendo, tá? Então, eu vou estar aqui fazendo essas mesunhas... Do pé esquerdo... Que há pouca dias eu fiz... E não fiz o pé esquerdo... Não deu naquele dia, gente... Então... No meu último vídeo eu falei sobre isso... Que eu estava com o pé e eu ia fazer... Mas não tem como terminar, entendeu? Ai, ai... A mudança está assim mesmo, tá? Estou... Mudança... Fazendo as obras aqui... Alguns repartes... Tão, tão, tão... Então... Sem mais delongas... Vamos aqui ao vídeo... Então... Eu acabei de tomar um banhinho... Gente, eu nem... Olha, eu nem sinceramente, gente... Eu nem... Eu nem... Eu nem peguei aqui e... E tirei a toalha, tá? Aqui está muito frio... Vou ter com pantufa aqui, ó... Ó... Tá vendo? Estou com pantufa... Eu vou só dar uma articulada aqui, gente... Para... Para a tag dos pés, né, gente? Tem um tag que gosta... Que os meus pés estão pedindo aí... Os meus pés estão pedindo aí... Para ver a solinha, né? A solinha... Então, tá aqui a solinha... Tá aqui a outra solinha do pé... Aqui, ó... Dá para ver? Aqui a outra solinha do pé... Então, isso, gente... Tá aqui, olha... Eu vou estar aqui... Esse pezinho... Que vocês acham bonitinho... Que de bonitinho... É muito tempo, né? É o gosto de cada uma... Mas as minhas estão muito mal tratadas... Então, eu vou estar aqui... Cuidando da sola... Desses pezinhos... Que vocês acham bonitinho... Não, eu também acho bonitinho... Mas eles já são... Tem 55 anos de estrada, né, gente? Então, eles estão já enrugados... Com vários vasinhos... Mas... Vocês gostam... E nós mostra... Então, vamos aqui, olha... Passar... Primeiro o hidratantezinho, né, gente? Para ajudar... Aí amolecer assim, né? Olha... Estou cavernosas, tá? Vocês não têm noção... Estão mesmo cavernosas... E esse meu celular está descarregando... E... Se por acaso aí... E também está lotado, tá? Eu não pude colocar o celular ainda... Porque a gente está priorizando, né, gente? A gente é pobre... A gente vai priorizando... Priorizando as coisas mais necessárias... E mais necessárias no momento, gente... Nós estamos pensando... Num todo, né? Na família... Então... Eu não sou... Eu já não sou muito consumista... Eu já não sou muito consumista... Essa de ficar comprando celular... E seguindo a multidão... E a moda... O modismo... Não é comigo, não, sabe? Eu quero chegar... Rainha... Não vou pensar no novo... É... Não tenho televisão nova... E que eu estou no interior... Ou eu quero falar que nem interior... Interiorana... É isso que eu falo... É... Então... Ai, quer dizer... Eu não... Eu não... Não tenho televisão dessas... É... Laminosas, bonitas, entendeu? Mas, se eu sincero... Não tenho nem televisão aqui, tá? A única televisãozinha... Ai, é de guerra, de turbo, sabe? Está lá no Rio ainda... O que a gente está priorizando, gente? É... Nossa, o que a gente está priorizando... É... Nossa, o que a gente está priorizando... Eu meti coisas... É... É necessário... Depois a gente vai para as coisas mais... Né? Mais supérfluas, né? Então... Vamos aqui... Acordando... Essas unhas... Porque elas estão... Deixar uma pezinha aqui... Porque sabe como é? A pegue dos pés... Tem que mostrar a pele, né, gente? Não dá para ficar falando de pegue dos pés... Sem mostrar o pé... Sem mostrar o pé... Não existe pegue dos pés... Então... Pegue dos pés... 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 Para vocês... E vamos aqui... Você me desculpa aí, gente... Não deu, tá? Então... É... Vou estar aqui... Terminando... É... O que eu me propus a fazer... Porque eu fiz esse... A unha do pé daqui... E não fiz esse pé aqui... Tá bom? Então... Eu vou estar fazendo... Você me desculpa aí, tá? O celular realmente... Está lotado... Não é nem só... Está descarregando não, tá? Ele está lotado... E o vídeo não completou... E ele está agora... 7%... Então... Eu vou botar ali... Para carregar, tá bom? Ali para carregar... E vou estar aqui... Terminando de fazer... As minhas unhas... Tá bom, gente? Que realmente estão horríveis, tá? Deus abençoe todos vocês... Não esqueça de deixar seu like, tá? Que é muito importante... Ativar o sininho em todas, tá bom? E... Ir lá na comunidade... Tá bom, gente? Comunidade... Eu meio de contato com vocês, tá? Para eu estar lá postando... O vídeo novo de vocês, tá bom? Vamos movimentar as comunidades... Elas servem para isso, tá bom, gente? Eu vou deixar aí na descrição... Tá? Na descrição aí... Desse vídeo... O nome dos canais que eu mencionei aqui... E também alguns que eu esqueci, tá, gente? Que são tantos, né? Então, acho que eu vou lembrando... Eu vou colocando ali o link do canal... Pelo menos de 10 canais... Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Deus abençoe todos vocês... E vou aqui que tá continuando a cortar... Minha coluna dói, sabe, gente? Mas... A gente tem que fazer... Não tem jeito... Não tem jeito de ficar... Aí com a unha do jeito que tá... Não dá... Um beijo, tá? Meus amores... Tchau, tchau... Fiquem todos com Deus...